As joaninhas pertencem à ordem coleóptera e à família Cotinelidae, para a qual já foram descritas mais de 5 mil espécies. A joaninha é uma espécie de pesouro. E está relacionada com outros insetos, como os gorgulhos, escaravelhos e até mesmo os vagalumes. Na maioria das vezes, elas são insetos redondos vermelhos com manchas pretas, mas existem muitas variedades, alaranjadas, amareladas, muito mais. Suas cores vivas servem para avisar a seus possíveis predadores que são venenosos e que têm um sabor ruim. Apesar de não possuir muitos predadores, precisam enfrentar os pássaros e insetos maiores. Além disso, eles são insetos invertebrados e medem entre 5 e 10 milímetros. São animais de eunos e se escondem durante a noite e durante o inverno, como uma hibernação. Na primavera, retornam ao campo. Eles também possuem dois pares de asas. Um par afino e membranoso encontra-se sob o outro par de asas, chamadas de hélitros, que são duras e resistentes. Elas possuem um par de antenas com função sensorial. As antenas são utilizadas na procura de alimentos, para a localização espacial, procura por parceiros reprodutivos, entre outras funções. As joaninhas podem ser encontradas em todos os lugares do planeta. Além disso, nos campo, em cima de plantas e folhas, são facilmente avistadas, pois não se escondem. Elas escolhem para ficar nas plantas, que têm pulgões, seu alimento. Elas são atraídas por plantas, com cores vivas e por grandes extensões de ervas, ou flores. Os pulgões, são chamados de afídeos, insetos pertencentes à ordem hemeptera, e parasitam diversas espécies vegetais. Considerados pragas agrícolas, que causam prejuízos às plantações. Os pulgões possuem um aparelho bucal do tipo sugador, com o qual perfuram os tecidos vegetais, alcançando seus vasos condutores e sugando sua seiva. As joaninhas são predadoras vorazes de pulgões. Da mesma forma que se alimentam da forma adulta. Além disso, elas também se alimentam de pequenos insetos, ácaros, pólen e néctar. Duas espécies, se alimentam de tecidos vegetais. São animais solitários, que andam à procura de comida. Além disso, quanto à sua reprodução, uma só joaninha pode pôr mais de 400 ovos. Eles costumam, eclodir entre março e abril. Elas deixem seus ovos em folhas de plantas, com pulgões, para que as larvas se alimentem antes de se tornarem adultas. O ciclo completo de uma joaninha, dura dois meses. Funciona mais ou menos assim. As larvas eclodem entre 4 a 10 dias. Começando a se alimentar. Durante o seu crescimento, podem ocorrer de 4 a 7 mudas. As mudas, ou equidizes, são as trocas periódicas, do exoesqueleto, quitinoso que envolve o corpo dos artrópodes. E que, permite o seu crescimento. Apesar da independência, as joaninhas se juntam para hibernar, e protegerem-se do frio. Além disso, estando todas juntas fica mais fácil de acasalar, e se reproduzir. Elas vivem, em média, 1 ano. Embora, existam algumas espécies que possam viver até 3 anos. Finalmente, podemos contar que em alguns lugares, as joaninhas são utilizadas para eliminar pulgões e acalus. Durante o verão, uma única joaninha, pode comer até mil presas. Consequentemente, funcionam para o controle biológico. Em colheitas afetadas por pulgões, pode-se liberar as joaninhas e simplesmente deixar que controlem as pragas. Portanto, se puderem manter a caça aos pulgões através das joaninhas, não há necessidade de utilizar venenos. Além disso, joaninhas ajudam a manter as cadeias tróficas, sem riscos. São alguns dos insetos mais apreciados por sua beleza. É isso aí pessoal. E até a próxima.